Olá pessoal, boa tarde, estamos de volta com mais um vídeo do nosso programa Variedades com Rose Clare, programa de TV, mais um documentário, antes eu quero falar para você, olha, desde já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal se não for inscrito, ative o sininho, clique na palavra todas para não perder nenhum vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, tá bom? Eu espero que você goste. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma cantora de muito sucesso, muito talento, muitos de vocês vão lembrar dela, o nome dela era Lualva Brás, ela era vocalista do grupo Kaoma e fez muito sucesso com a música Chorando-se Foi, na época realmente muita gente adorava, tinha muitas danças, o pessoal adorava ouvir ela, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela e o seu fim trágico, um fim que infelizmente devido à ganância dos seres humanos, ela teve uma morte muito trágica. Então eu vou trazer para vocês a história de Lualva Brás. Lualva Brás Vieira foi uma cantora e empresária brasileira. Viveu entre a França e o Brasil desde 2001 e na Suíça desde 2010, onde fez muito sucesso como vocalista do grupo Kaoma. Nascida e criada em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, em uma família de classe média composta por músicos. Seu pai era chefe de uma orquestra popular e a mãe, pianista clássica. Artista, sempre foi influenciada pela música e desde a infância decidiu seguir esse caminho. Em 1985, decide viver em Paris, após o show Brésilein Fert no Palais d'Espot. Após um concurso para escolher uma vocalista para um grupo de lambada, Lualva passou a integrar a banda Kaoma, grupo que durou de 1989 até 1998, quando lançou o seu último álbum na Europa. Lualva nunca parou e seguiu cantando em português, continuando a levar o ritmo pelo mundo. Seguia sua carreira solo e dirigia também sua firma Brás Brasil Produções, voltada para a divulgação das artes brasileiras através dos continentes. Em 2011, lançou um novo disco solo, Ensolarado, com participação de artistas da África, Caribe e América Latina. Quando se mudou para Paris em 1985, cantava jazz em clubes e casas noturnas, onde conheceu um francês com quem se casou e teve dois filhos. Antes de morrer, estava casada, mas o marido ficou na França, enquanto ela foi morar em sua pousada na região dos Lagos, estado do Rio de Janeiro. A cantora estava tratando de um câncer antes de vir a óbito. A cantora foi assassinada em Saquarema, na região dos Lagos, no Rio, na madrugada de 19 de janeiro de 2017. O corpo dela foi encontrado em um carro incendiado na manhã do dia 19 e levado para o IML de Araruama. Segundo as primeiras suspeitas da polícia, três homens haviam invadido a pousada de Lualva e a colocaram no veículo, levando-o para a estrada da barreira no distrito de Bacaxá. A cantora gritou por socorro e um funcionário pediu a outro para chamar a polícia. Além do carro, uma parte da pousada também foi queimada. No momento do crime, não havia hóspedes no local. A perícia encontrou ainda um botijão de gás dentro do veículo onde estava o corpo de Lualva. Ainda de acordo com a investigação, o trio havia levado joias, dinheiro, celular, cartão bancário, a imagem de uma santa, aparelhos de surdez e maquiagem. Os familiares da cantora também tiveram que enfrentar a burocracia brasileira para liberarem o corpo para o enterro, que ocorreu três meses depois do crime. Como o corpo estava carbonizado e irreconhecível, o Instituto Médico Legal só poderia liberá-lo após testes de DNA. A demora para a retirada do material genético do corpo de Lualva para a realização do DNA ocorreu pela falta de nitrogênio líquido, reagente, usado no exame. A família já havia reclamado da falta do reagente e da dificuldade em liberar o corpo. Lualva foi enterrada ao lado da mãe no cemitério em Serra, no Espírito Santo. Bom, eu espero que você esteja gostando desse vídeo. Mais uma vez eu vou lembrando, deixe o seu like, faça o seu comentário aí. Se você quiser também deixar alguma sugestão de algum documentário para a gente fazer aqui, pode deixar aqui com a gente que a gente vai dar uma olhadinha. E com certeza, com muito carinho, a gente vai estar vendo essa sua sugestão. Eu agradeço demais. Peço que compartilhe esse vídeo. Peço que se inscreva se não for inscrito, por favor, desde já. Até porque muita gente assiste até os vídeos, assiste até o vídeo inteiro, mas acaba esquecendo de se inscrever, acaba esquecendo de dar o like. E isso nos ajuda muito, gente, no canal, tá bom? A cada dia mais aumentar o número de inscritos. Lembrando que aqui o nosso canal não é só documentário. Nós temos documentários, nós temos entrevistas, nós temos a parte de culinária, né? Que é a variedade culinária. Então, eu realmente eu conto muito com você para nos dar essa força aí, tá bom? Deixe seu comentário aí que eu vou ficar aguardando você. O Alassi de Paula Vieira, de 23 anos, Gabriel Ferreira dos Santos, de 21 anos, e Lucas Silva de Lima, de 18 anos, depois de presos, confessaram o crime e foram a julgamento. Segundo o delegado titular da 124ª DP, Leonardo Macharé, quando o Alassi foi preso, ainda em janeiro de 2017, ele confessou o crime e não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. O Alassi, Gabriel e Lucas foram condenados pela juíza Aline Dias da Primeira Vara de Issaquarema por latrocínio, roubo seguido de morte. O Alassi, que trabalhava como caseiro na pousada da cantora, foi condenado a 37 anos por latrocínio e também por causar incêndio em casa habitada. Já Gabriel e Lucas foram condenados, respectivamente, a 28 e 22 anos por latrocínio. Eles não poderão recorrer em liberdade. De acordo com a investigação do caso, Lualva estava dormindo quando os condenados arrombaram a porta do quarto e a agrediram com pauladas, golpes de facas, chutes, socos e enforcando-a. Lualva, no entanto, não teria morrido após essas agressões. Em seguida, eles roubaram sua residência e a levaram para o carro, onde ainda viva, atiaram fogo. A juíza, em sua decisão, afirmou que a autoria do crime pelos réus é em conteste, uma vez que eles foram presos em flagrante delito após a prática do crime, além da confissão dos próprios réus e a apreensão dos itens roubados. Os três suspeitos foram presos por latrocínio e levados para o complexo penitenciário de Jericenó, em Bangu, no Rio de Janeiro. Na decisão da justiça, constou ainda que os acusados arrombaram a porta do quarto e agrediram a cantora intensamente com pauladas, golpes de faca, chutes, socos e enforcando-a enquanto a vítima pedia socorro. Ainda de acordo com a investigação, os homens a colocaram no veículo ainda viva, com a cabeça em contato com um botijão de gás e atiaram fogo, causando assim a sua morte e carbonizando o corpo. Os envolvidos no caso de Loalva Brás ainda continuam presos. Esse é mais um caso que mostra o quanto a ganância do ser humano pode chegar ao extremo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Lembrando que a gente aqui não tem intenção de chocar ninguém. Deveria ter falado isso no início do vídeo, mas estou falando agora porque realmente eu esqueci. Nossa intenção não é chocar as pessoas, é informar. É apenas a título de informação. Muita gente não sabia do que aconteceu com ela. Então, a gente trouxe aqui essa informação para você. Tá bom? Lembrando que você pode dar o seu like, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho. E também pode dar a sua sugestão de documentário que a gente fazia aqui. Tá certo? Eu conto com você. Você pode me procurar no Instagram, Rosiclera Alvesdall. No Facebook, Rosiclera Alvesdallbó. E também no meu WhatsApp, é 16991619352. O meu muito obrigado. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!